o pessoal tudo bem com vocês então vamos lá fazer esses vazio aqui eu tava com as plantas aí mudei certo para não jogar o vaso fora vamos reciclar certo e vamos fazer uns passarinhos aqui tem um pedaço de arame que vamos fazer aqui vou aqui eu torci uma parte estou fazendo tudo a olho esses passarinhos aqui você faz o tamanho que quiser essas aves né então aqui a gente corta aí aqui ó com essa fita aqui marca aqui ó envolve aqui deixa bem aqui no meio para centralizar a cabeça do passarinho entendeu dá toda a volta e aqui faz a mesma coisa depois nata de cimento e tecido para envolver tudo isso aqui pessoal só dá um banho aqui nos tecidos então bem fácil e aí 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 o pessoal esse aqui eu já tinha seco certo e agora a gente vai fazer só um preenchimento nesses aqui ó e com essa mesma massa aqui ó de um decimento para uma de areia muito bem peneirada vamos umedecer aqui ó e peço desde já vocês que se inscreva no nosso canal dê seu joinha não saia sem antes deixar compartilhe também esses vídeos que a gente faz aqui nas redes sociais de vocês divulguem para os amigos também que é muito bom e incentiva a gente a produzir mais trabalhos certo aí aqui é só um pouco seguinte então só preencher deixando ele bem redondinho e aí 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 aí o que e aí e aí a gente vem e finaliza a modelagem Do nosso passarinho Ok? Olha pessoal, o que eu fiz de um lado, fiz do outro Vamos ver tudo esse, esse rabinho aqui Certo? E agora ele vai fazer um gostinho Então pessoal, tudo vai ser assim Eu não vou fazer de um por um, porque são quatro Certo? É só seguir esse passo a passo que vai dar super certo Tá bom? Então pessoal, chegamos a melhor parte né Mas creio e confesso a vocês que é uma das partes que eu fico mais tensa Que é a parte de colorir Porque assim, cada um tem a sua cor preferida né As cores preferidas no caso Mas olha aqui, já lixei Certo? Com essa lixa fina mesmo Os passarinhos Bem legal, bacana Todos eles Todos eles Aí vou dar uma demanda de tinta branca E vou colorir E vou colorir com... Misturando as cores que eu quero Né? Cada um vai ter a sua cor E vocês vão me acompanhando aí Eu vou pintar Misturando sempre o pigmento xadrez na tinta branca Pra fazer a cor que eu quero E vocês vão me acompanhando Tá bom? Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto